Elivaldo Barbosa já está aqui com a gente. Olá, Elivaldo, bom dia. Bom dia, Nádia, tudo bem? Tudo ótimo e você? Tranquilo. Começou para valer a campanha ontem, dia 16, é o início do calendário eleitoral para o início da campanha política. A propaganda eleitoral começa na próxima semana, dia 26, mas agora já está autorizado. Os candidatos já estão na rua pedindo votos. É isso mesmo, Nádia. E hoje, 17, aqui em Teresina, por exemplo, os candidatos já começam o corpo a corpo mais intenso. Um dia normal de trabalho, ontem foi o feriado aniversário de Teresina, foi mais calmo o primeiro dia de campanha, mas hoje já começa para valer. Por exemplo, o prefeito de Teresina, candidato à reeleição, Firmino Filho, anuncia para o final da tarde um ato lá no Atlantic City, centro de convenções, para mobilizar o seu palanque, principalmente mobilizar o seu palanque para a campanha eleitoral. Já o PTBista, Amadeu Campos, realiza uma concentração, uma carreata lá no bairro de Seu, Arco Verde. Os candidatos, doutor Pessoa, que ainda não informou a agenda, mas Everton Diego e Luciane Santos, prometem manifestações, panfletagens, principalmente no centro de Teresina, para dar esse início e possibilitar uma visibilidade maior das suas candidaturas. E a TV Cidade Verde, claro, vai acompanhar o dia a dia dos candidatos, não só em Teresina. Hoje mesmo, no Jornal do Piauí, a gente tem passagens por cidades do interior, onde a campanha também já começou. Agora, Elivaldo, o presidenciável Ciro Gomes estará no Piauí. Ele que é do PDT, já foi ministro, já foi governador do Ceará, já disputou a presidência da República também. Outras vezes, esse ano também, o próximo pleito também promete. E vem o Piauí, Elivaldo? É, filiado ao PDT, Ciro Gomes, ele vai reforçar a campanha do partido no interior do Estado, nessa primeira passada aqui pelo Estado. Acompanhado do presidente Flávio Nogueira, ele participará de atos nesta abertura de campanha na próxima sexta-feira, em Piripiri, onde o PDT apoia a candidata Jove Oliveira, do PTB. E de lá, segue direto para Floriano. Em Floriano, na Princesa do Sul, o PDT tem um candidato próprio, Didi da Lotérica. É uma maneira também de dar uma turbinada nas campanhas pedetistas no interior do Estado. Não deixa de ser também uma atração na política. Ciro Gomes sempre tem pronunciamentos muito fortes, contundentes, para mobilizar os seus aliados aqui no Estado. Elivaldo, no ponto de vista, o nosso primeiro destaque foi o pronunciamento e a carta da presidente afastada Dilma Rousseff. Ontem ela fez esse pronunciamento, ontem à tarde, leu essa carta, que também foi distribuída aos 81 senadores, que a partir do dia 25 começam o processo final de votação do impeachment no Senado. E no documento, ela pede o fim do processo de impeachment e propõe pela primeira vez uma consulta pública, um plebiscito para saber se o Brasil quer novas eleições. Afirmamos que se consumado o impeachment, sem crime de responsabilidade, teríamos um golpe de Estado. O colégio eleitoral, de 110 milhões de eleitores, seria substituído, sem a devida sustentação constitucional, por um colégio eleitoral de 81 senadores. Seria um inequívoco golpe, seguido de eleição indireta. Ao invés disso, entendo que a solução para as crises política e econômica que enfrentamos passa pelo voto popular em eleições diretas. A democracia é o único caminho para a construção de um pacto pela unidade nacional, o desenvolvimento e a justiça social. É o único caminho para sairmos da crise. Por isso, a importância de assumirmos um claro compromisso com o plebiscito e pela reforma política. Todos sabemos que há um impasse gerado pelo esgotamento do sistema político, seja pelo número excessivo de partidos, seja pelas práticas políticas questionáveis, a exigir uma profunda transformação nas regras vigentes. Estou convencida da necessidade e darei meu apoio irrestrito à convocação de um plebiscito, com o objetivo de consultar a população sobre a realização antecipada de eleições, bem como sobre a reforma política e eleitoral. Bom, Elivaldo, na minha impressão, esse pronunciamento da presidente Dilma, que ela só fez depois que essa carta que ela leu foi distribuída aos 81 senadores, ainda numa última tentativa de reverter a votação que está praticamente dado como certa para que ela seja definitivamente afastada, eu acho que foi tardio, foi inoportuno e foi num momento muito errado, porque ontem o Supremo Tribunal Federal decidiu abrir inquérito para investigar Dilma, Lula, Delcídio do Amaral, José Eduardo Cardoso e Aloysio Mercadante por tentativa de obstrução à justiça. E a declaração da presidente afastada também já repercutiu no Senado. O presidente Renan Calheiros disse com todas as letras que a proposta, por exemplo, de plebiscito, ela é inconstitucional, fere qualquer decisão ou qualquer iniciativa, neste sentido, teria que ser precedida de uma proposta de emenda à Constituição que é inoportuno para o momento. Nádia, em resumo, o Senado já julgou a presidente Dilma duas vezes, na admissibilidade do impeachment e agora na votação do relatório. O impeachment da presidente Dilma Rousseff é só marcar a data para ser julgado. Acho que é prego batido e ponta virada mesmo nesse assunto, Alivaldo, acho que é o que o Brasil todo já espera pelo andar da carruagem também, mas ela queria deixar também registrado, até para a história, nessa manifestação de ontem, essa questão do golpe, de que ela foi vítima de um golpe arquitetado pelo presidente interino Michel Temer. A questão do plebiscito é inconstitucional, teria que ter a proposta de emenda constitucional, teria que ser referendada pelo Supremo Tribunal Federal, aí sim valeria. E esse plebiscito que ela propõe é caso ela volte ao governo. Isso aí também já é uma questão que fica para frente, mas a partir do dia 25, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, vai presidir essa sessão, esse rito final do processo de impeachment. Eu só posso entender a manifestação da presidente como o legítimo direito à resistência, tendo em vista o processo que ela tem respondido no Senado Federal. E esse direito é bem legítimo mesmo. Aliás, Alivaldo, você sabia que a faixa presidencial desapareceu? Faixa presidencial que custou R$ 55 mil e foi usada pela última vez pelo presidente Lula em 2008? Sumiu. Ninguém sabe, ninguém viu. Não sei, estão abrindo aí um inquérito. No Palácio da Alvarada, no cofre, fica guardado no cofre, mas desapareceu. Simulo importante da nação. Não sabemos que fim tomou.